Fala comigo pessoal, lindo e maravilhoso! É meu brilho que tá fuscando aí, né? Tá fuscando? Chega mais perto, vem! Chega mais perto, vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá, vira pra sombra, vem! E agora, tá bom? Meu brilho é assim, é normal, sempre eu fusco, eu sou um cara que só baixa dar um sorriso Não dá nem pra ver, né? Acredito que meu editor botou uma luz muito grande aí Quando eu abro meu sorriso, olha que maravilha! Engenheiro Gregório ao seu dispor Qualquer obra que tiver aí, regular, que tiver demorando pra sair, eu vou chegar Mas dessa vez eu vou fazer diferente Eu vou gravar, vou tentar, né? Gravar os caras antes que estão trabalhando E vou dizer que eu tirei foto deles Eu não sei se eu vou mostrar na hora, vou ver o desenrolar da cena Mas eu vou tirar foto deles pelo meu celular E vou chegar na obra e vou mostrar aqui, ó Os trabalhadores, né? Vocês estavam conversando, vai ser demitido Então tem uma obra aqui perto, ok? Eu vou chegar lá Engenheiro Gregório Vou chegar lá botando mural Vamos ver se vai que cola, né? Vai que cola! Vou chegar lá mandando e vamos ver a reação dos trabalhadores Então é isso! Se quiserem parte 4 Porque já foi a parte 2 Essa é a parte 3 E vai ter a parte 4 se vocês deixarem 100 mil likes E uma ideia inovadora Pra gente fazer a parte 4 de um jeito diferente, tá bom? Eu chegando, fazendo alguma coisa a mais Ou levando mais pessoas E é isso! Deixa o like aí pra fortalecer nós Tamo junto É nós! Vamos embora que eu tô falando muito Até mais! Um beijo! Como é seu nome? Eu? Sim Como é o nome dele? É Adriano Adriano, né? Adriano, seu RG Adriano, por favor Não sei Tá em casa agora Não, eu só quero o número Vou puxar aí que eu não sei CPF Fiorou Adriano é o que? Seu nome completo Adriano da Silva Da Silva o que? Manteiro Tá pensando que eu tô brincando, é? Não, não Não sei mesmo não Sabe quem eu sou? Tal do Mula Como é seu nome? Meu nome é Luiz Papa Luiz? Luiz Carlos de que? De Andrade Como é que é? De Andrade De Andrade Seu RG? De cor não sei não Ah, ninguém sabe agora o número de cor Sei não É palhaçada isso né? De cor não sei não CPF É Certo? Sem falar errado que eu vou consultar viu? Deu amnésia agora Bora amigo Vai sair pra onde? Pera aí Tá pensando que é brincadeira amigo? Não me importa Eu tô aqui pra fazer meu serviço Tá rindo de que? Tá pensando que é uma brincadeira? É proibido rir agora Não, é proibido tirar a onda com a cara do servidor aqui Ah então Sabe quem eu sou? Sei não Mestre de obra geral Doutor Gregório Tá rindo de que amigo? Eu? Ah tá O senhor nasceu em que ano? 58 58 Tá velho hein? Todo fica velho Ó Rapaz se você não escutou não me praga mais não Todos vamos ficar velho É Só eu que não Isso aí pra que senhor? Isso aí pra que senhor? Luiz Carlos de Andrade Isso aí pra que senhor? Filiação José Elis de Andrade Mãe Maria Virginia de Andrade É isso aí pra que senhor? 18 de 11 de 1958 Deixa eu ver se é o senhor mesmo Tô ficando nervoso É Isso aí é isso aí pra que senhor? Como é? Isso aí pra que senhor? Isso aí pra fiscalização de obras Eu sou mestre de obras Gregório Parabéns o senhor não vai ser demitido Ok? Pode continuar seu serviço aqui Vou ter uma conversinha com seu parceiro ali Que ele se negou a da identidade dele, tá? Tá fazendo o que aí, amigo? Filho do caboclo burro Pelo amor de Deus Não, não tô indo pra praia Eu sou ignorante, cavalo Ai, ó Tô aqui na praia Deixa que você é boa Você não tá fazendo o trabalho Eu sou na praia Eu sou ignorante Como é que é? Precisa perguntar Eu não tô pintando não Tá vendo que eu tô tratando o senhor com gentileza? Ah, tá Sabe quem eu sou? Não interessa mesmo Ah, tá Como é seu nome? Não interessa não Também não Como é seu nome? RG? Não interessa não Olha, eu já tirei foto sua Não tem problema Eu sou mestre de obras Gregório Sou da prefeitura e tô fiscalizando aqui O senhor não vai dar o seu nome não? Não O senhor tá achando que eu sou o quê? Palhaço? Então, me deu o seu nome? Pra quê? Pra botar aqui na lista Não trabalho com a prefeitura não Trabalho com o estado Ah, eu sou o quê? Se eu sou da prefeitura eu sou do estado, amigo Não Tá errado Como é o nome dele? Tu trabalha com ele que não sabe Oi? Como é o nome dele? Pintor Não, o nome dele não é pintor não Eu também pintor Vai ser demitido Tá bom Tá pensando que eu tô brincando aqui Trabalha com ele e só chama ele de pintor Ah, tá Pintor, né? Tá bom Engenheiro Gregório, mestre de obras Tô aqui fiscalizando Hoje é meu dia de serviço Tá pensando que eu tô fazendo o quê aqui? Brincando, é? Você entendeu, velho? Engraçadinho Eu já tirei foto sua ali Já tirei foto sua Você não tava trabalhando Você tava de conversinha com esse jogador aqui, ó Que ele é muito brincalhão, já percebi Vai ser os dois demitidos Que eu vou puxar as fichas dos dois Só o coroa aí que não vai Isso é golpe Golpe de quê? Me chamando de golpista, né? A prefeita vai saber disso Tudo gravado, viu? Tu vem cá Tá fazendo o quê aí? Chega aí vocês dois Agora! Bora, rápido! Ivanildo! Tudo bem? Como é seu nome? Ivanildo Ivanildo Ivanildo, seu RG? Ah, não tem na cabeça não Não tem na cabeça não Ah, tem na cabeça não, né? Deu amnésia agora Os trabalhadores daqui Tão tudo com amnésia, né? Como é que é? Como é que é? Como é que é seu RG? Como é que é seu RG? Sabe o nome da sua mãe pelo menos? Ah, tá! Diga! Ivanildo Maria de Santos Nome do seu pai? Nome do seu pai? O nome do meu pai é José Carlos do Santos Sem conversinha aí, tá? Os dois, os três trabalhando aí, por favor Como é que é? Seu nome é RG? De conta não, só o CPF Diga aí Seu nome? Edson Edson Como é o nome desse rapaz aqui? Do Pitô? Pitô Carlos 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 de que tu sabe? Não, só O nome da mãe dele tu conhece? Ah, tá Carlos Então É... Eu vi que vocês estavam fazendo ali alguma coisa de errado Tava rebocando errado Por favor, tem como pegar aquilo ali pra mim? É a pá de cimento A pá, o cimento, pega lá pra mim, por favor Por que que tá errado? A forma de vocês trabalharem, hein? Vocês foram pagos pra ficar conversando ou trabalhando? Nós estamos trabalhando, o que? Eu não vi Eu vi vocês conversando Vem cá, amigo, por favor Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu tô mandando vocês ficarem tristes Eu tô mandando não conversar Me dê isso aqui A partir de agora você não vai pintar com isso aqui Você vai botar a mão aqui e vai pintar com esse lado Segure Isso é burrice, né? Não cabe a ele aqui Carlos, né? Descobri seu nome rapidinho Olha aí, ó, que diz que é seu amigo Lica Boetor Lica Boetor Não interessa, já dá pra puxar a ficha O senhor tem quantos anos? O senhor tem quantos anos? A partir da manhã o senhor tá demitido Precisa nem vir Precisa nem vir Vocês gostam de trabalhar com um senhor desse aqui? É legal ele É legal, né? Agora ele tá uma palhaçada Palhaçada de quê? Não sei de onde Não sei de onde Tu acha que eu tô aqui fazendo o quê? Eu sou mestre de obras, amigo Agora tu tá fazendo tudo errado aqui Não sabe pintar uma parede Nem pra ser contratado pra esse serviço era Porque nem pintou tu é Pintou só se for na Baixa da Égua Porque pintou tu não é, não Não interessa, vai ser demitido Tá questionando muito Olha, quando você for rebocar Entende aí? Quando você rebocar Você tá pegando assim, ó Tá? Você pega assim Você vai rebocar aquela parede ali? Não, ali já é o outro Você vai rebocar onde aqui? Só ali? Como é o nome do senhor mesmo? Vai carregar de Vanildo, né? E aqui vocês deram as informações Vocês não vão ser demitidos não Mas eu também não tô com pressentimento bom com o senhor não Porque o senhor tava de conversinha com ele ali Tirou uma piada com o senhor aqui Tá rindo de que? Tá pensando que isso é piada? É diversão Tá no parque de diversões agora? Pra tá se divertindo? Isso aqui é trabalho Isso aqui é o que? Mirabilândia Venezolta é parque Isso aqui é o que? Tá na Disney vocês Em nada, nada, nada menos que Disney World Eu tô... É, tá na Disney, né? Dois patetas então, né? Tá na Disney, né? Dois não, três patetas aqui, ó O outro aqui, ó Não me compreta Não faz demais Não faz nada 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 Pode falar que o senhor quiser, rapaz Pode falar que o senhor quiser O senhor vai ser demitido Bora, volta pra lá Sem olhar pra mim Cabeça baixa Cabeça baixa Cabeça baixa Cabeça baixa Cabeça baixa Cabeça baixa, amigo Cabeça baixa Cabeça baixa Eu sou seu chefe Chefe de obras Gregório Cabeça baixa Vá pro buraco Vá pro buraco Vocês não gostam de cavar buraco, né? Como é que é? Tá errado Quem é você pra dizer que eu tô errado? Eu não sou nada Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Pensei que ia... Tá errado Deixa falar o que? Esse cara tá errado mesmo Tá errado de que? Deixa falar o que? Assim como? Assim como? Assim como? Que... Ih... Eu sou chefe de Alexandre, amigo E agora? Eu sou chefe de Alexandre E agora? E agora? Palhaçada Eu tô torno palhaço Você é o que é um palhaço aqui, rapaz Tenha vergonha Volta a trabalhar Boneco Que boneco Ih, precisa ver? Eu sou chefe Eu trabalho numa sala de ar-condicionado, amigo Estudei Três patetas aqui Falando besteira no meu pé do ouvido É inteligente, gostei dele Tá fazendo o que aí? Acertando a porta, é? Não tô entendendo Posso cuidar no trabalho? Eu tô impedindo você de trabalhar? É televisão para estar assistindo? Não, eu quero assistir Não, não tem televisão não Quer que muda o canal? Não Vamos ficar assistindo nós dois, então Além da porta do inferno Distribuição Europa Humorista ele, ó Cheio das piadas Humorista Carlos Humorista Carlos Humorista Carlos Demitido Pintor de fachada Não tá com mais idade para trabalhar Já passou da aposentadoria, né? Deus quiser Vai chegar Não, não vai receber não Que eu tenho amigos lá também Aposentadoria Já tá de idade Mal de Parkinson Doente Mancando em uma perna Uma Perna Problema na coluna Disco de hérnia Sem o dedo Acho que eu já tenho motivos suficientes para mandar para a minha Demissão, tá? Agora só vou pedir uma coisa Dá uma olhadinha, rapaz Tá gravando uma pegadinha Ahhhh Ahhhh Hahahaha 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 Não falou que a gente sabe não Acho que não a gente escuta não Hahahaha 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 Olha para lá pai Olha ali ó Dá um chãozinho ali ó Vamos vindo com a câmera lá no fundo aí ó Hahahaha 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 Ele não gostou muito não, viu? Começou não pai? Não Carlos, gostou da brincadeira, Carlos? Como é? Como é? Se levanta aí para falar comigo Um pouco meio cismado 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 Fica meio cismado, né? É né? Quer ajuda aí? Se o senhor quiser ajuda Se levantou na hora, né? Deu um chãozinho ali ó É lá, tinha como uma brincadeira, viu? Olha, a gente tá gravando irmão Apagadinha, sai desse buraco aí ó Chega aí, chega aí, chega aí É o quê? Esse número aqui é nada não É só Miguel Tá preocupado que eu vou fazer Com o documento dele ó Na verdade eu vou mandar mesmo, viu? Mas vou mandar, tô brincando E aí pai? Desconfio nada não? Desconfio nada não? Não Eu parece mesmo? Engenheiro Gregório? Parece mesmo engenheiro da hora O que vocês acharam quando eu me vi aqui? Um cara que vai no café Engenheiro Engenheiro, né? Cabeça branca aqui Quero evitar moral É porque Gregório errei Gregório tem mulher Mas nada contra vocês, viu? Só foi uma brincadeira Eu posso colocar lá no canal? Pode ser Pode ser Vamos na linha Ele ficou detrás de tijula ali Tá indo? Ele é maguinho, mas dá pra vir Tamo junto, obrigado Eu vou colocar lá, viu? Valeu, valeu Tamo junto, eu fiquei com pena desse caba aqui Fiquei esse caba Ficou mimilhando, velho Esse aí é brabo, viu? É Carlos mesmo Seu nome é Carlos Fica abertando Põe na outra É Tamo junto, gente Tem mais Engenheiro Gregório Fiscalizando obra É só assim, sai rápido, né? Se eu for, sai rápido Tchau Fala, galeria Fala comigo Fala comigo, bebê Eu tô aqui pra mandar um recado rapidinho E eu tô aqui pra falar da Blaze, tá? Mas é só pra você que é maior de 18 anos Se você quiser fazer uma renda extra, um pirãozinho, um faz ferrer Você vai me acompanhar agora aqui nesse recadinho Mas antes, vou mostrar aqui pra vocês como depositar Você vai aqui nesse botão vermelhozinho que vai ser todas as opções Como PicPay Boleto Pix, enfim Você escolhe sua melhor opção e só vai, tá bom? Galera, eu tô aqui na minha conta com 2.668 Eu vou botar aqui doisão Dois conto E o número de minas eu vou colocar quatro Vamos embora, hein? Ai, só mais um, só mais um, só mais um Boa, moleque! Ó, botei dois conto e vou retirar quase quatro mil Ai, vamos papai E é isso, gente Escreva-se na Blaze com meu código E receba o bônus de boas-vidas Só vai, hein?